Ei, você mesmo, tu pensas que eu estou dormindo? Eu estou só urubu servando, porque dormindo, dormindo eu não estou, estou atento a todos os fatos que acontecem, estou sempre de olho, esse é irmão desse, estou sempre atento, estou sempre ligado a tudo, às vezes eu fico escondido na moita, mas não quer dizer que eu estou dormindo, não, estou sempre olhando, eu vejo quem passa, eu vejo quem abraça de verdade, eu vejo quem é amigo de verdade, eu vejo quem é sincero de verdade, porque eu fico sempre na moita, estou sempre observando, e hoje, quinta-feira, estou de olho vivo, estou aqui só ligado, só de butuca, ligadinho, estou ligadinho, 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 estou de olho, achas que eu estou dormindo, se enganou amigo, eu vejo tudo o que acontece, por quê? Porque eu estou sempre na moita, observando, na moita você enxerga muita coisa, na moita você ouve muita coisa, na moita você pensa, na moita você toma decisões, muitas das vezes estar invisível em um trabalho de alguém, mas você estar ali visível, nem sempre presencial, mas você está na moita e você observa muita coisa, na moita a gente ouve cada coisa, coisa, que se fosse colocar um gravador, ia dar problema, então, tem horas que eu prefiro ficar na moita, sabia? Nem sempre a gente pode aparecer muito em algumas lives, a gente fica na moita observando o que falam, o que conversam, onde deveria ser um ponto de encontro para bate-papo, se torna um chat de fofoca, é amigo, é por isso que eu fico escondido de vez em quando, na moita, ultimamente eu tenho entrado em muita live, não, eu tenho entrado em pouca live, porque eu fico só urubu servando, então eu estou só urubu servando, eu observo, e a gente ouve cada coisa, amigo, você não tem que imaginar, a gente ouve cada coisa, então, eu vou ficar um bom tempo escondido de na moita, vou aparecer em alguns lugares, em alguns lugares, vou ficar só escondido na moita, só ouvindo, né, isso é bom, a gente aprende muita coisa, a gente aprende a melhorar na moita, a gente aprende a melhorar a nossa postura, na moita a gente aprende a melhorar o nosso tratamento com os outros, na moita a gente cresce, a gente melhora o nosso tratamento com os outros, na moita tem muita coisa, então às vezes a gente observa, a gente entra numa live, sai da moita, pessoal, sai da moita, pessoal, mas muitas das vezes o amigo tem razão em ficar na moita, porque ali ele fica só ouvindo, e tem hora que a gente ouve cada barbárie, tem hora que a gente ouve cada barbárie que a gente fica impressionado, e a gente fica assim, será que é isso mesmo? Será que é isso mesmo? Então, muitas das vezes é bom ficar na moita, e olha, hoje eu fiquei um pouco na moita, amanhã eu pareço mais um pouco, depois eu saio de novo pra moita, né, porque aí eu vou ficar só, ó, só de butuca, só ouvindo, e ó, estou de olho no senhor, estou olhando sempre, esta é uma reflexão, amém? Não se esqueça de se inscrever no meu canal, viu? aqui ó, eu estou na moita, mas eu estou só de olho, um olho fechado e outro aberto, mas eu estou sempre de olho, fique novo, rapaz, porque eu estou de olho, viu? Amém? Deus abençoe a todos.